Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para você estar utilizando aí o WhatsApp GB ou qualquer outro WhatsApp modificado, tá? Que ultimamente está banindo quem está utilizando esses WhatsApp modificado. Eu consegui uma forma aqui de utilizar o WhatsApp, qualquer WhatsApp modificado, tá? Eu vou te mostrar nesse vídeo como foi que eu fiz, tá? Se funcionou para você, comenta aqui embaixo. Se você encontrou outro método aí também, comenta aqui embaixo, tá? Esse foi o método que eu encontrei e deu certo. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é que faz para utilizar qualquer outro WhatsApp modificado, mesmo que tenha aparecido uma mensagem de banimento aí no seu número aí. Então já deixa o like aí já para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui no canal. Então, vambora comigo conferir essa dica de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer para utilizar o número que foi banido no WhatsApp modificado, seja o GB, Plus, Aero, enfim, qualquer outro WhatsApp modificado. Eu vou te mostrar agora como é simples e fácil. Estou com o WhatsApp GB aqui, atualizado aqui, ó, tá? Só que não tem nenhum número, tá? Eu vou colocar esse número aqui, que tá nesse WhatsApp aqui, ó, que esse aqui é o número meu oficial. Esse número foi banido, não consigo utilizar ele em qualquer outro WhatsApp modificado, apenas aqui, ó, no WhatsApp oficial. Você vai precisar de um celular só para você tirar uma foto, tá? Pega qualquer celular ou qualquer outra pessoa aí para você estar fazendo esse procedimento. É bem rapidão. Vou te mostrar como é que vai fazer aqui, ó, para você estar ativando e vai funcionar perfeitamente aí o seu GB WhatsApp, utilizando o seu número aí, mesmo que ele tenha sido banido. Como é que eu vou fazer, tá? E você vai precisar também dividir a tela do seu celular. Geralmente, a maioria dos celulares tem essa função para dividir a tela, tá? Se o seu celular não tem essa função, vou deixar embaixo na descrição do vídeo um aplicativo para dividir a tela do celular. Eu vou te mostrar como é que eu vou fazer. É bem simples, tá? Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp oficial aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Mas antes, vou voltar aqui, eu vou abrir aqui o WhatsApp GB, que eu vou colocar o número, tá? Eu vou colocar aquele número nesse aqui. Vou clicar aqui, ó, concordar e continuar. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, nesses três pontinhos. Clica nesses três pontinhos aí. Aí eu venho aqui, ó, conectar uma conta existente. Tem que ser bem rapidão, galera. Vou clicar aqui, ó, vai aparecer um QR Code. Vou pegar o outro celular aqui, ó, e vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto rapidão e vou abrir aqui logo. Já abri a foto aqui. Aí eu vou voltar agora, vou dividir a tela aqui do meu celular. Vou abrir meu WhatsApp oficial. Vou vir aqui nos três pontinhos, vem aqui, ó, conectar aparelho. Clico aí. Aí eu venho aqui, conectar aparelho. Vou colocar a minha senha. Tem que ser ligeiro que o código aqui vai mudar. Aí vai pedir para escanear e é só escanear aqui, ó, esse outro código que tá aqui, ó, tá vendo? Que eu tirei aqui da foto. Já escaneei. Foi bem rapidão. Tem que ser bem rápido porque esse procedimento, ele vai mudando o código, é, de 10 em 10 segundos. Tá vendo? Tá escaneando. Desse método funciona perfeitamente. Essa conta aqui agora já vai parar aqui, ó, na do GB WhatsApp. Esse mesmo número. Vou clicar aqui em OK. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é a mesma conta. O celular travou. Vou voltar aqui, ó. Vou abrir aqui meu GB WhatsApp. Tá vendo aqui, ó, nos grupos. É o mesmo grupo que tá lá. Eu vou sair daqui. Agora eu vou abrir o WhatsApp oficial aqui, ó. Aqui tá conectado. Vou voltar. O mesmo grupo aí. Ou seja, é o mesmo número. E agora eu consigo utilizar qualquer outro WhatsApp modificado. Vou abrir aqui meu WhatsApp GB aqui, ó. E agora tá funcionando. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Pode vir aqui, ó, GB, configurações. E aqui tem as opções, tá? Dá para você personalizar, configurar, utilizar o seu GB WhatsApp dessa forma. Até passar essa onda de bonimento aí. Eu acredito que vai passar. Os desenvolvedores estão trabalhando, né, para estar trazendo essa modificação aí, para voltar a funcionar normalmente os modificados aí. Bom, se funcionou para você, comenta aí. Se você tem outro método também, comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.